Música Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Como é que estão as coisas? Como é que está a vida, né? Enquanto estou andando aqui a viajada, já rodei aí um bocadinho Estou aqui na cidade de Jacobina, né? Passei o guarda agora, a estadual Me preparando aqui pra subir a serra, acho que é do Tombador o nome dela, Serra do Tombador Mas é isso aí O carro está um pouquinho pesado E ainda é subir a serrinha agora, a serrinha é um pouquinho puxada, mas... Não dá nada não Vamos lá Olha os motoqueiros Os motoqueiros, os clubes de moto, né? Vamos lá, vamos preparar aqui o suporte da cabeça pra entrarrochar, subir a serra Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá, vamos lá... Tchau, tchau. Então é isso aí, meu povo. Vamos subir a serrinha aqui do... Eu acho que o nome dela é Serra do Tombador, né? Eu não tô me recordando bem, mas... Eu acho que é. Tô pesado, tô um pouquinho pesado, mas... O carro tem pressão, ele vai. Aqui é o município de Jacobina, né? É o município de Jacobina. Bahia, capital do ouro. Em Jacobina tem muito ouro, né? Vou botar uma marcha reduzida agora. Ai, deu um tranquinho. Olha o asfaltozão novo, zerado agora. Preitinho, pretinho da Cia, mano. Aqui é bom no Carandá, viu? Asfaltozinho novo, o carro nem balança. Eu tô numa sexta marcha aqui. Sétima marcha reduzida, né, meu povo? Tô numa sétima reduzida aqui, subindo. Botei uma sexta agora reduzida. E já vou colocar a quinta reduzida. Tá bom? É... É... Mas é isso aí, meu povo Graças a Deus Galera das vã ainda no sinal Graças a Deus Mais um dia de trabalho Mais um dia de luta Agradecer a Deus Por essa oportunidade de acordar Eu parei ali em Jacobina Acho que era 3 horas da manhã Botei o celular pra despertar 5 horas da manhã Eu nem vi, pra falar a verdade O celular despertando Nem vi Acordei naturalmente 9 horas da manhã Eu já tinha rodado uma noite Mas foi bom o descanso Amanhã com fé em Deus Eu tô lá em Brasília Com fé em Jesus Cristo Nessa última viagem Agora eu fiz a transmissão do carro Fez a transmissão No cardan, né Gastei um dinheiro em bom Mas o que importa é ter saúde Pra trabalhar, né E o carro tá alinhado Eu não me importo de gastar Eu me importo de ficar bom E eu pegar o carro E montar lá em Mossoró E chegar em Brasília, né E graças a Deus O cardan ficou top, top De verdade Do jeito que eu queria Olha que motoqueiro irresponsável Passou pela faixa da direita Se Deus o livre Eu dou uma Uma puxadinha assim Pro lado Hoje ele era um homem Acidentado, né É por isso que acontecem Essas coisas Porque Por causa de Inresponsabilidade, né É por isso que acontecem É por isso que acontecem Galera passando aí Buzinando Tô subindo aqui Numa quarta marcha Reduzida, né Como eu falei Eu tô um pouquinho pesado Vamos manter a Atuadinha aí, né Temperatura como é que tá Antes que me perguntem Sobre Essa luz amarela Essa luz amarela É porque tá sem o sensor É... Do racole, né Um sensor que detecta Outra irresponsabilidade Do René Guilherme Passou Não há curva E subindo É muita irresponsabilidade Então essa luz amarela É porque tá sem o sensor Da água Um sensor que vai No racole No filtro racole Beleza, galera Eu tô com o sensor já Falta só colocar no lugar Falta só colocar É isso aí Vocês acompanhando aí Mais uma viajada Com o Corujinha, né Corujinha agora Corujinha agora Corujinha agora Coloquei uma terceira marcha, né O carro começou a querer Esquentar aqui O rapaz lá da... Dos radiador lá Programou Programou esse reloginho digital Para 94 graus Quando chegar em 94 graus Ele começa a pintar, né É o máximo ali que... E ele pode chegar, né A temperatura do carro Mas como eu penso Mas como eu penso Não é bom deixar, né Eu vou ter uma terceira, né Uma terceira marcha Já começou a reduzir aqui Já começou a reduzir aqui A temperatura, né É porque vocês não tem muita noção Eu acredito, né Mas a serrinha é um pouquinho pesada Aquele lateigo ali Eu acredito que está quebrado, né Na subida da serra E aí E aí E aí E aí E aí E aí Na hora que eu vou acabar de subir a senha aqui Eu vou botar um pouquinho de água no radiador ali pra Eu antes de sair eu olhei o nível do óleo e da água Da água tava um pouquinho mais baixa Aí eu não botei Mas não chegou a tá no Zero de tudo não Tava abaixo do máximo né, um pouco Golzinho, golzinho preto Essa é a famosa Serra do Tombador E no estado da Bahia No município de Jacobina Minha família é da região aqui de Peritiba né, que é próxima a Jacobina Meu pai, meus tios, meus primos, alguns dos meus primos né, acho que nenhum primo meu nasceu aqui não, mas a origem é daqui de Peritiba, minha avó era daqui de Peritiba, meus pais e meus tios se criaram lá Mandar até um abraço pra Jéssica, Tayhane, Zé, Arthur, Luane, todos meus parentes ali de Peritiba, aqui na Bahia e toda a galera aqui de Peritiba E aí E aí E aí E aí E aí Então é isso aí galera O problema Eu acredito que não é água né A água tá em cima aqui Eu acredito que ele tá muito cheio O reservatório né O reservatório tá muito cheio Vou nem colocar água mais Acontece também Do reservatório tá muito cheio E o carro esquentar né Porque tá muito cheio né Vamos tirar uma flota aqui do Ford Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mostrando aí pra vocês Como foi que ficou mais ou menos né É isso aí, vamos que vamos E até o próximo vídeo A CIDADE NO BRASIL